Música Oi rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal Clometrados Rapaziada, videozinho rápido, videozinho maroto Seguinte, ontem a gente teve um problema aí com o lag e FPS de novo, né? Porque o computador tá sem a placa de vídeo, velho E aí eu fuçei, 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 cacei, né meu? E ó, nosso FPS aí voltou ao normal, velho Pode ver que, meu, ele tá variando, lógico Quando eu tô gravando ele cai bastante Porém, né, eu achei um link aqui Eu achei um vídeo, velho, no YouTube Eu vou tá compartilhando com vocês Que, meu, ajudou muito pra mim Tomara que ajude pra vocês também Eu não era nem inscrito, eu nem conheci o cara O cara não me conhece, tá rapaziada? Eu não sei se eu posso tá fazendo isso de divulgar um vídeo do cara Porém, como deu certo, eu quero trazer coisa boa, né? Coisa que funciona, conteúdo certo Pra gente que joga mais summer car, né? Pra você que tem um computador fraco Então, pra mim que tá sem a placa de vídeo Então é o seguinte, ó O link tá aí, ó Primeiro link da descrição do vídeo, tá? É o como otimizar o PC para jogos Aumentar FPS, diminuir lag, alguma coisa assim É desse cara aqui, Samurai BR, né? Obrigado, Samurai, se você tiver ver o vídeo aí E galera, só peço uma coisa pra vocês Escreve na descrição, comenta no vídeo mesmo do cara, né? Vim pelo quilometrado Pra ele ver que foi numa boa intenção Porque eu não sei se eu posso tá divulgando isso Porém, como deu certo pra mim Eu quero trazer pra vocês Espero que dê certo pra vocês Faz essa pra mim ali, ó Só comenta lá pra não ficar mal Pra não ficar um negócio, né? Que eu acabei fazendo Sei lá, eu não sei se eu posso ou não Porém, eu quero que o jogo de vocês fique liso E eu já tentei de tudo E dessa vez o negócio deu certo Vai ser um passo demorado Porém, dá certo Vai na minha, velho Obrigado, obrigado, fui